Meu nome é Ângelo, atualmente eu sou analista de TI numa empresa aqui de cosméticos profissionais, a gente faz marketing multinível, já fui empreendedor, tinha minha própria startup. Um amigo meu indicou, ele falou, você já viu os cursos do Lucas Capitão, ele passou o link pra mim, ele falou que era mais rápido, mais eficiente e que era uma linguagem melhor. Eu fiquei curioso, esse amigo meu que indicou, ele gosta muito de programar, e aí eu entrei no curso, comprei por essa indicação dele, assisti as aulas, gostei do que eu vi, e fiquei apaixonado pelo Raze, praticamente. Realmente eu vi que é muito mais rápido, bem mais eficiente do que eu já costumava usar. É simples, é fácil de entender, eu gostei também dos exemplos que você deu, você até, a questão de você disponibilizar o material pra gente, o material já dele pronto pra gente testar em casa mesmo, isso é fantástico, né? Nunca tinha visto isso antes, o pessoal sempre, pelo menos aqui no meio de ouvir, o pessoal meio que mascara as coisas, né? Mas eu achei bem legal, gostei disso, gostei de testar, gostei dos vídeos e das explicações, e só tem melhorado desde que eu comecei, só tem melhorado cada vez mais. A primeira vez que eu fiz o curso tinha aquele, aquele to do, né? Eu achei muito legal, porque às vezes a gente tá aprendendo uma linguagem nova e não tem noção de como aplicar ela, né? No nosso dia a dia, e do jeito que você fez, a gente ficou muito mais, é como se ficasse mais real, sabe? Mais perto da gente, porque a agenda hoje em dia, se você não tem, você tá perdido, né? Cara, eu achei muito legal a questão de ter um fácil acesso a você, né? E você sempre respondeu todas as perguntas, até coisas super, tipo, que ao meu ver eram idiotas, você teve um tempo pra dar uma atenção e ajudou bastante, né? Até que eu já tinha lido algumas coisas de Rails antes, e quando eu vi que você mostrou de diferente, eu fiz umas perguntas bem básicas e você deu essa atenção, sabe? Deu uma explicação bem legal, eu gostei disso. E, cara, eu recomendo o seu curso pra todo mundo que quer aprender uma linguagem que é realmente dinâmica e útil, e dar resultados rápidos. Você como professor, pra mim, é ótimo. Até passei assim com você em todas as redes sociais, deve ter notado. É isso aí, cara, eu recomendo muito. Eu continuo fazendo um ótimo trabalho que você tá fazendo e vamos nessa aí, continuando pra codificar, né? E aí